Os maiores empreendedores do mundo digital, tá aqui o Toguro, ele começou com o canal em busca do shape inexplicável que mostrava a rotina dele de treinos, dieta, como ficar marombado. Depois ele criou o canal Mansão Maromba, que é o maior sucesso, uma casa que ele transmite no YouTube, alguns treinos, tá, rotina, diversas pessoas. Inspiração do pânico. Exatamente. Ah, inspiração do pânico, é isso? Tá vendo? Sério mesmo? Sérgio Malandro. Inspira do pessoal. Pânico é uma coisa muito antiga. É, mas aí, ó, é uma coisa muito em desuso, uma coisa velha, os caras hoje só falam mal. Nada, tem que respeitar, vai ser cancelado, Toguro. Vai ser cancelado. Não, fala assim. E aí, cara, eu mostro, eu tava vendo lá, tem umas meninas e tal. Inspiração do pânico. É, cara. Figuras. Na realidade, eu comecei a gravar minha rotina, treino, dieta, musculação, só que eu vi que eu tinha um teto, pô, eu ia chegar ali e a galera não queria mais assistir, pô, eu cansei de ver essa pessoa. E eu não podia mais receber pessoa em casa, porque minha mãe encheu o saco, os caras marombados comiam frango pra caramba, banana. Pegava. É isso, minha mãe falou, porra, esses caras aí é meio, meio, porra, um quilo de frango não dá, não dá o dia, põe aí. E ela não via que era YouTube, eu gravava e meio que, mãe, você pagava, entre aspas, não, tô gastando muito, cinco quilos de frango. Dez quilos de frango, arroz, frango, batata, os caras tomam banho e deixam a toalha pra lá. Aí eu resolvi montar uma casa pra receber meus amigos, que foi a Casa Maromba. E tá bombado, é o maior sucesso. Tamo, tamo, tamo buscando, tamo buscando, cada dia a mais a gente tá evoluindo. E todo dia tem uma atração lá, todo dia tem uma... A gente não dorme, é 24 horas de trabalho, 24 horas de YouTube, a gente respira o que a gente... Tem imagens aí, se puder colocar as imagens. Tem imagens, velho. Tem as imagens aí. Olha aí. E você faz produção o tempo inteiro? 24 horas, eu tô aqui, eu tenho 10 câmeras lá trabalhando, inclusive vendo a gente, divulgando. Legal, cara. Puta ideia boa, ideia bacana. Parabéns. Tamo aí, sempre vou indo, né? E o seu negócio é o quê? Começou na musculação, né? Pulou pro entretenimento e a gente tá agora no empreendedor. Então explica aí pra turma aí, que ainda não conhece a mansão Maromba, como é que funciona, qual é a dinâmica. É como se fosse um reality que reúne desde humoristas, franqueiros, gamers e várias figuras nesse sentido. A inspiração sempre é o Love Story, né? O Love Story você vê de tudo, né? O policial se viu junto... Anão. Anão junto com... Anão. Com pessoas fortes, com pessoas magras, então tudo eu vejo como inspiração, né? Eu tô aqui... O Bruno diferente mora lá, né? Mora lá, Bruno, cremosinho... Cremozinho é muito bom, no TikTok faz umas dancinhas. Eu sou o cremosinho. Qual é o endereço? Deixa eu... Eu quero o endereço pra eu seguir. Qual é o endereço da sua casa? Mansão Maromba. Mansão Maromba. www.youtube.com Não, não. Mansão barra Mansão Maromba. Hoje a gente tá com 2.3 milhões de seguidores. Eu vou seguir. Tem mais mansões, né? Não é só a Maromba. Ô, Toguro. Hoje tem a mansão do game, tem a mansão do funk, tem a mansão... Aí que tá. Tem as temáticas. Tem as temáticas. No Mansão no Nordeste. Então todos os integrantes, a galera toda da Mansão Maromba, você tem como se fosse num guarda-chuva, que você administra eles como influenciadores digitais. É isso. Hoje a gente conta com mais de 60 influenciadores. Olha lá. Entendi. E você organiza toda essa... Toda essa galera. Tudo. Momentaneamente sai tudo do cérebro que sou eu. E eu vou dividindo tarefas. E eles podem sair ou você tranca eles lá? Tranco eles lá, tranco. Porque senão não fica Maromba, eles fogem. Não, não. Não é só Maromba. Hoje o mundo externo deixa as pessoas meio que, pô, vamos pra balada, vamos lá, vamos lá isso, vamos lá aquilo. E a galera, eu tranco eles literalmente. Como é que você seguraria as paniquetes pra ir num rolê? É difícil, não é? Eu tô com esse problema, pai. Sim. As viragata lá, como é que eu vou segurar? Porque vê os tubarão da ideia. É. Vê o selinho azul lá, ferrou. Xaveca no inbox. Selinho azul, pai. O cara que trabalha com o Sammy. O cara manda as minas. O cara famosão chama as minas pra sair aí. Pode segurar as minas. O mundo é assim. Ó, mas aí você tá falando de empreendedor. Agora você ajuda as pessoas a empreender. É isso que eu não entendi. Isso, na realidade, a Mansão Maromba é uma terra de oportunidades, né? A gente potencializa sonhos, potencializa pessoas que têm dom. Então, se você for lá, pô, o que você é bom em fazer? Nada. Snook. Matemática. Não, encher... Sinuquinha. A gente vai gravar você aí na sinuca, jogando com o Bairrinho de Mauá, pai. Esse é o nosso método. Com o Maicon. Também. Gugu sem medo. Já jogou com o Toguro? Não. Então pronto. Vai jogar com o Toguro. Uma vez. É isso, vai jogar com ele. Mas aí o que faz? Vira um negócio? Vira um negócio, vira um business. Vou monetizar o que você ama. Essa é a minha missão. Ah, entendi. E você trabalha com o pessoal das classes sociais? Todas. A gente faz um trabalho muito legal, porque a gente ajuda pessoas. Dá onde é essa galera? Zona Leste. A Mansão tá na Zona Leste. Legal. Legal você fazer. Só que a gente faz um trabalho, atualmente a gente tá fazendo um trabalho muito legal no Nordeste. Boa. A gente tá pegando influenciadores nordestinos, que é humor, porque pô, os caras são engraçados demais, não dá pra concorrer. Se tivesse aqui, todo mundo tava rindo.